Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados Pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, continuamos com o tema Decido Ser Próspero. Vou falar aqui de um princípio importante, preste bem atenção, não estou falando de salvação pelas obras, estou falando que as obras são a demonstração de que a tua fé é verdadeira, a fé sem obras é morta, portanto muitas vezes precisamos compreender por revelação. Isso que eu vou te dizer é um princípio espiritual, é uma semeadura espiritual daquele que já é abençoado. Aqui em Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz, a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. A Bíblia diz aqui em Provérbios 29, 7, informa-se o justo da causa dos pobres, mas os ímpios não querem saber disso. Amados, quem vive só para si mesmo não se importa com Deus, com a causa de Deus, com os propósitos de Deus. E como diz Tiago 4, 2, aquele que busca só para si mesmo, vai no culto só para si mesmo, faz campanha só para si mesmo. Esse egoísta sanguessuga dadá, ele não vai usufruir da vida abundante na sua plenitude, pois o Senhor tem a sua intenção com os sinceros. Eles são dos corações e as mentes. Então quando o Senhor vê uma pessoa que realmente, irmão, ela tem o desejo de ser canal de bênção, não um tanque que segura como um mar morto, mas quando ela decide viver para a glória de Deus de fato e para abençoar pessoas, para ser realmente um canal de bondade, sabe que lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 28, fala do ministério de socorro. Então Deus prospere algumas pessoas, mas a autoconfiança, pessoas que não amam o dinheiro, que não são avarentos, mas pessoas que dizem assim, Senhor, se o Senhor me prosperar, eu quero ajudar mais, Senhor, a obra missionária, eu quero ajudar o órfão, a viúva necessitada, Senhor, eu preciso que o Senhor me ensine a prosperar. E esse tipo de pessoa, né, que está falando com sinceridade, irmão, não é que depois que vai pegar o dinheiro e dizer, o dinheiro é meu, agora eu vou gastar como eu quiser. Não, ele vai se lembrar que falou com Deus lá atrás. Lembra-se que Jacó falou com Deus e Deus prosperou ele? Então quando a pessoa, ela tem um propósito correto no coração dela, que ela vai utilizar o dinheiro de uma maneira pura e deu som do coração e vê que lá na frente ela vai ser canal de bênção, Deus vai prosperar. O ministério do socorro é necessário. É necessário pessoas com mais poder aquisitivo para ajudar, não só na obra do Senhor, como ajudar a própria sociedade que tem tantas pessoas que estão passando necessidade. Então, esse tipo de pessoa, desprendida do dinheiro, pessoa da alta confiança do Senhor, nós podemos ver um exemplo de Ana. Ana chegou olhando o Senhor e falou, Senhor, eu não tenho filho, estou sendo humilhado, mas se eu me der um filho, eu vou dar para o Senhor para ser profeta. E Deus viu que aquela mulher era sincera e ela iria cumprir o que ela falou, amém irmãos? E aí, Deus falou, olha, o que essa mulher está buscando é para a minha glória, eu realmente vou levantar um profeta, essa mulher, ela está realmente buscando algo que ela necessita, olha que coisa maravilhosa. Depois Deus deu mais quatro filhos para ela, por Samuel, que ela consagrou ao Senhor. Isso é muito lindo, irmãos. Deus, podemos ver que quando nós vivemos para a glória de Deus, amados, e nós vivemos não para o dinheiro, amados, lembre-se de Deus quando você começar a prosperar, que Deus seja a sua prosperidade, amém? Deus tem plano de prosperidade na sua vida, mas não para a avareza, para que você se perca, não, mas para que você seja generoso. Aqui nós podemos ver que um dos princípios para a prosperidade é você dizer, Senhor, eu tenho a ajudar a tua obra, mas eu quero ajudar muito mais, eu quero ajudar as pessoas, Pai, eu quero ser um canal de bênção. Oh, Deus multiplica, Deus vai multiplicar, amados, pessoas assim que realmente têm uma intenção pura de dizer, é por aqui que eu vou. Ele sabe que vai te prosperar e que através de você, você vai ser uma bênção. Então, Ele sonda o coração, Ele vai preparar você, Ele vai te ensinar, vai inclinar o teu coração, como diz Salmo 119, versículo 36, Senhor, inclina meu coração para ti, para a tua palavra, não para a avareza, para a ganância, para o pecado, né? Então, quando nós começamos a buscar o Senhor para sermos canais de bênção, irmão, não só ser abençoado, não só para nós mesmos, mas quando nós pensamos de uma maneira para o reino, oh, quando a nossa mente, ela não é limitada, mesquinha, meu, minha, quanta gente que vive só buscando para si mesmo. Não, queridos, nem uma árvore dá fruto para si mesmo, o Senhor nos salva para sermos benção para as nações, benção, amados. Quantas pessoas, amados, que Deus quer levantar para ser canal de benção. Olha, há tanta obra a ser feita nessa terra, há tanta gente, irmão, que Deus quer abençoar, mas só poderá fazer através de corações transformados. Deus só poderá fazer essa obra grandiosa, ele vai confiar isso aos seus amigos íntimos. Olhem como ele confiou a terra inteira para José. Através de José, o mundo inteiro não passou fome. A obra do Senhor é muito vasta e a tua parte do corpo muitas vezes pode ser como aquelas mulheres que sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. quantos que custearam a missão de Paulo, e tanto aquele que vai, como aquele que custeia e ajuda financeiramente, receberão galardão. A Bíblia diz que até um copo de água fria, ele será recompensado. Nada é apagado, Deus não esquece nada que você fez para a glória dele, para o avanço do reino dele. Cada centavo, tudo isto, o Senhor com certeza te recompensará na glória, você vai ser rico para com Deus. A Bíblia diz que aquele que dá o necessitado empresta a Deus. Então muitas vezes a pessoa está aí, a traça vai corroer, a ferrugem vai destruir, porque ele vive de uma forma egoísta, ele não tem assim uma generosidade. Por isso ele não está preparado para abundância transbordante, ele vive de uma forma muito limitada. Mas diga, Senhor, liberta o meu coração da avareza, do amor ao dinheiro, liberta-me, sabe? Como Abraão, quando se desapegou de Isaac, foi capaz de entregar Isaac em sacrifício. O Senhor diz agora, você está preparado para tê-lo, porque diz a Bíblia, entrega Isaac a quem tu amas. Então muitas vezes o nosso coração começa a se apegar no que nós já temos, e a nossa mão fechada no que já temos, nós não estamos abertos para receber muito mais de Deus. Que o Senhor possa nos ensinar a sermos assim canais, que o fluir do dinheiro através da nossa vida seja uma coisa, sabe, apenas para o trajeto, sabe? Isso aí é apenas uma ferramenta, não é nada importante, não é nada para nós ficarmos impressionados. Porque o nosso coração não é para as coisas materiais, nosso coração é para o Senhor. E quando uma pessoa se desprende do dinheiro, ela está pronta a ter muito dinheiro sem se perder, sem que o dinheiro tenha o coração dela. Quantos invejosos estão correndo atrás da riqueza, mas vão acabar na pobreza, porque é a idolatria, né, amados? Se o inimigo dá com uma mão, tira com a outra, com as duas. Então aqueles que estão na avareza, na inveja, na ganância, usando de mentira para prosperar, de engano, furtando, enganando, né? Esse tipo de pessoa não vai prosperar, porque a benção do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoa aquilo que tem um coração puro e generoso. É este que Deus vai prosperar. O inimigo muitas vezes, através de pactos, de feitiçaria, a pessoa pode prosperar aqui, mas ela não vai ter saúde lá, ela não vai ter alegria lá, aquele dinheiro vai evaporar e vai ser uma brigadilheira lá entre a família para ver quem fica com a herança, né? Porque para o céu ninguém vai levar dinheiro não, irmãos. De uma hora para outra, a trombeta toca e que as nossas boas obras possam nos acompanhar, utilizando o dinheiro com a sabedoria de Deus. Muitas pessoas pensam que, tendo um monte de dinheiro, aí sim elas vão ser felizes, quando, na verdade, a alegria é o fruto do Espírito Santo. Paulo dizia, eu aprendi a estar feliz quando eu tenho muito dinheiro ou quando estou passando por um período de provas, mesmo assim eu estou feliz porque eu confio no Senhor. Portanto, se você quer que Deus multiplique, que Deus realmente te faça uma pessoa próspera, seja uma pessoa de propósito. Diga, Deus, eu quero ser uma pessoa generosa. Não quer dizer que isso vai tirar o dinheiro dos teus filhos, o dinheiro da tua casa, das tuas contas, e fica dando para todo mundo aí. Você está básico no meio da rua, batendo lá, em tudo quanto é casa. Não é isso que eu estou falando. Deus vai te guiar a ser sempre uma pessoa mão aberta, uma pessoa generosa, mas não são direções do Espírito. Porque às vezes você vai dar o dinheiro para uma pessoa, ela vai comprar drogas e vai se matar. Então, às vezes, não é para você dar o dinheiro. Mas às vezes é para você ajudar uma pessoa que está com a luz atrasada, uma pessoa que está desempregada ou com aluguel atrasado. E Deus vai te mostrar quem é sincero. Porque se o dinheiro é de Deus, Ele vai te mostrar as pessoas corretas, quando dar e quando não dar. Tem pessoa que ela liga o automático. Para todo mundo, ela diz não. Se ela estiver no carro, ela dá para todo mundo, né? Abre o vidro e vai dando. Não é assim, meus amados irmãos, que Deus quer que você ajude. Porque às vezes aquela pessoa vai usar mal aquele dinheiro de Deus. Então, Deus não quer que você dê para todo mundo e nem que se diga não para todo mundo. Mas que você ore, Senhor, me guia nesse dia. O Senhor quer que eu ajude alguém? O Senhor quer que eu abençoe alguém? Então, você anda com o dinheiro na bolsa dizendo, Senhor, para quem o Senhor quer que eu dê esse dinheiro? Para quem o Senhor quer que eu oferte esse dinheiro, uma oferta de amor? Então, quando você começa a viver assim, querendo ser canal de bênção, querendo ser canal abençoador, você vai ver que Deus vai ver em você um canal multiplicador também. E Deus vai começar a multiplicar tudo o que você tem.